Eu sou mãe de dois, produtora de televisão e a minha vida é de verdade uma corrida, em casa e no trabalho também. Não à toa sou conhecida como mamãe acelerada. E claro que o carro acaba sendo uma extensão não só da minha casa, mas também do meu trabalho. Eu preciso aqui de muito espaço para carregar tudo o que eu preciso das crianças e para o meu dia a dia. E aqui na Maverick eu tenho um espaço do interior, superior até de SUVs. Outra vantagem que eu gosto muito é a comodidade, como as coisas estão disponíveis. Eu tenho um quadro de instrumentos digital, uma tela de 6,5 polegadas e tenho também um sistema multimídia de 8 polegadas aqui, compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Tenho também comandos no volante e uma direção elétrica, leve, leve, leve. E o mais bacana disso, eu estou dentro de uma picape, mas de verdade eu me sinto dentro de um SUV. O que a mulherada gosta muito, porque eu tenho a posição alta de dirigir, mas ao mesmo tempo, como é uma picape mais baixa, eu não me sinto naquelas grandalhonas, aquele trambolhão chacoalhando. O trabalho da suspensão aqui é impecável. A Maverick facilita muito o nosso dia a dia, com soluções muito interessantes, como essa abertura aqui da porta traseira, 90 graus. Isso ajuda o acesso com cadeirinha, crianças e sacolas que a gente precisa carregar aqui atrás. Outra solução bem inusitada e interessante é esse apoio de braço aqui. Ele foi recortado propositalmente, para que aqui comporte uma garrafa de até 1,5 litro. E esse mesmo espaço aqui pode ser usado para encaixar um pneu de bicicleta. Ela cabe atravessada aqui, assim você não precisa carregá-la solta na caçamba e nem necessita de acessórios para fazer esse transporte. Outro ponto alto da Maverick é o espaço para quem vai aqui atrás. Dá uma olhada o quanto eu tenho de área aqui para os meus joelhos. Eu ainda tenho porta-revista e também duas entradas USB específicas para o carregamento de celular. E aí, se você precisar carregar ainda mais coisas, dá uma olhada aqui. Embaixo do assento tem 73 litros ainda de capacidade de bagagem. Dá para levar muita coisa. E por último, se sujar, dá uma olhada. Todo o assoalho é emborrachado. Muito fácil de limpar. Com paninho e com água fica zerado. A Maverick facilita até a sua tarefa de travar e destravar o carro. E você pode fazer isso de três formas. Tem a chave inteligente, basta estar no seu bolso e encostar na maçaneta que ela trava e destrava. Você também pode fazer isso por meio de um código aqui na porta. Ela funciona como uma espécie de cofre. Isso é muito bacana para quando você não quer carregar a chave com você. Por exemplo, quando for dar uma volta de bike com as crianças. E dá ainda para fazer tudo isso pelo aplicativo no seu celular. Mas a vida de uma mãe está longe de ser essa mordomia toda. Cheguei aqui em casa para a parte mais puxada do meu dia. Fui! 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 Obrigado.